No vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí na capa do vídeo, eu quero levar-vos para conhecer o mercado daqui da Cidade da Beira. O mercado do Maquinino. É um mercado muito famoso aqui, um mercado que vende muita coisa, muito produto alimentar. Então, no vídeo de hoje eu gostaria que eu levasse você para conhecer esse mercado e aproveitar para responder algumas perguntas das pessoas que perguntavam sobre o custo de vida aqui em Moçambique. Então, acompanhe esse vídeo até o final, porque a nossa rotina começa aqui. E agora, se inscreve no canal, tá bom? Vamos a isso! Então, pessoal, eu parei aqui num lugar tão calmo, só para iniciar com o vídeo. Dizer que o mercado hoje está muito movimentado. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a filmar e a deixar o preço das coisas aí, porque eu falando a gravar em si como eu estou a gravar nesse momento, será um bocado difícil. Então, espero que vocês me compreendam. O mercado está muito movimentado hoje. Eu já estou aqui com a minha máscara. Fique aí acompanhando o vídeo, tá bom? Vamos a isso! Então, nós como podemos ver aqui, há muitas pessoas que não põem a máscara. Essa é a área reservada para venda de cebola, batata reno. E nós vamos começar a comprar as coisas mais fáceis de carregar, né? Nesse caso, com certeza. Neste caso, vamos começar a comprar cebola. Como é que é? Na boa? Na boa, na boa. Foi lá dois quilos. Então, aqui nós estamos aqui a comprar a cebola. Não vamos comprar batata. Então, vamos comprar dois quilos de cebola. A cebola, quanto é que está a quilo? Está a 40. 40? Jovem? Onde vou comprar cebola a 40? Enquanto aqui está a 30, ele está a 35. Não, não é diferente de cebola, mas quase a 35. É, a boa. Diferença de cebola, qual é a diferença de cebola aí com a cebola? Dê-me lá uma de flácido. Flácido. Então, ele está querendo me vender a 45, enquanto nesse outro lugar estão a vender a 30 e a 45. Eu vou começar a deixar a conversão aí na tela para vocês verem quanto é que está a cebola. Quanto é que está um quilo de batata? Um quilo barato a 35. Ah, a batata está mais barata que a cebola, né? Está a 35. Ou melhor, está o mesmo preço, 35, 35. Ah, então, aqui tem uns jovens que vieram isso. Aqui estão a vender vinagre. Está a quanto? 25. Estão a vender esse vinagre, né? Está salada por aí a 25 meticais. Então, como está barato, a gente vai comprar, né? Paga lá esse vinagre também. Põe lá. 25. Ó, primo. Ó, primo. Andate, chamou a porta. Ah, ok. Ah, caldo nada. Pode ficar para a próxima. Então, aqui nós temos feijão. Feijão de vários tipos. Feijão preto, branco. Tem nome, né? Esse aqui, o quê? Manteiga. Manteiga. Catarina. Feijão branco, preto. Feijão branco, preto. E esse? Esse é de Dai. Ok, dá lá 2 quilos daqui. Então, vamos levar 2 quilos. De feijão. Acho que vai chegar para o mês, né? A gente não consome muito feijão em casa. Então, vamos levar 2 quilos. Tem vários tipos de feijão aqui. Aqui temos ovo. Um favo, 220. E 20. Que é a área do repouio. Quando é que está o repouio? O repouio está a 20 metros de caixa. Então, o repouio aqui está a 20 metros de caixa. Aqui não vende em quilos, né? Mas sim por cabeça. Vendemos só por cabeça. Então, vou querer duas cabeças? Duas cabeças? Duas. Já tenho duas variedades. Aquela aí tem... Qual é a melhor? Qual é a que demora a apodrecer? Essa aqui é a que demora a apodrecer. Demora a apodrecer? Ya. Acabei de tirar um bocado desse... Fluxo? Então, aqui temos o repouio a um preço acessível. Eu acho que esse é o tempo, né? Tempo, né? 20 metros de caixa por cabeça. É o tempo de repouio. Então, também vamos comprar feijão verde e cenoura. O preço não muda, o preço é o mesmo. Está a 10 metros de caixa, né? 10, 10. 10 metros de caixa. Então, eu peço cenoura de 20 e feijão verde de 20. Amigo, você tem falta de feijão verde e de cenoura. Não, cenoura está faltando ainda não vi. Não vi ou? Está a 20 metros de caixa, mano. Essa fomenta é de quanto? Triste. Ok, está na isso. Pode entregar ele? Então, já compramos aqui feijão verde e cenoura. E vamos procurar outra coisa para poder comprar, né? Então, vamos comprar aqui também pimenta. Como é que é na boa? Aqui está 5 metros de caixa e aqui está 10, né? Está 10 metros de caixa. Então, vamos comprar algum lugar de pimenta. E eu vou poder sempre converter aí para vocês poderem assim. E apoia ele aqui. De 20, de 5, 5. É que vai sair mais em conta, né? Então, vamos levar tomate também. Está 10 metros de caixa por lugar. Aqui vende por lugar. E há lugares também onde vende por quilo, né? Vamos levar 5 lugares que dá 50 metros de caixa. Irmão, é possível. Você não me dá bacela. Eu vou comprar tomate de... Aqui sempre devem ouvir bacela, né? Bacela é acrescentar, agradecer por a gente comprar consigo. Ele vai aumentar alguns tomates. Então, nós chegamos aqui para fazer umas compras. Vamos levar farinha. Ah, aliás, arroz. Queria dizer isso. Arroz e óleo, né? Aqui, isso está quanto? Óleo varia muito, como vocês podem ver aqui. Varia muito de tamanho. Mas nós vamos levar este de 425. Arroz vamos levar de 570. E farinha vamos levar esta de 320, né? E com toda a conversão aí para vocês verem. E tem várias outras farinhas, né? Mais caras, né? Ou melhor, farinhas com arroz de tamanho maior por aqui. Então, aqui nós vamos levar sabão para a gente usar. Paya de aço. Vende também fergona, né? Para lavar, colguete. Muita coisa aqui. E pega. Então, vamos levar pegas. Aqui está 50, né? Aqui está 50. Aqui está 50. Aqui está 15 metros. Aqui, paya de aço. 10 metros. Só vamos levar essas 3 coisas. Pá! Esse meu troco, então, 25. Então, vamos comprar aqui aio também. Cada cabeça desta está 5 metros. Cada cabeça 5 metros. Então, vamos levar de 50 metros. 10. Está voltando a bacelar. Está boa. Então, vamos levar aqui também a abóbora. Eu gosto muito, mas vamos levar esta que está a 30. É o melhor, escolhe lá para mim. Escolheu para mim. Eu não quero levar um euro e chegar em casa para aprender. Aqui está 20, 25, 30, 35 metros. Eu penso para escolher uma. Eu gosto da abóbora, por exemplo. Então, eu vou levar esta abóbora a 30 metros. Ok, obrigado. Nada por isso. Fala. Pessoal, é esse momento que a gente vai finalizar o nosso vídeo aqui no Mercado do Maquinino. Para você que me assistiu até o final, muito, muito obrigado. Estou a finalizar aqui o nosso vídeo com a nossa cabeça de abóbora aqui na mão. E do jeito muito simples, eu gostei do jeito que eu apresentei esse mercado para vocês. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque a nossa rotina termina aqui e agora. Eu sou o Carlton Pedra do canal Africanidade. Estarei consigo muito, muito em breve. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, tá?